Opa, Marcelineu do canal Profissão Marcineu, eu tô passando aqui pra dizer pra você que se cadastrou aí em nossa lista que no dia 9 você vai receber um link no teu e-mail pra você poder efetuar a compra do curso. Verifique esse link aí no seu spam, no lixo eletrônico, vê se tá lá. Por quê? É muito importante que quando você receber esse e-mail, você logo efetue a compra. Por quê? Porque as vagas são limitadas e à noite eu vou abrir aí o link de vendas, o público, né? Quem vai receber primeiro vai ser você que se cadastrou em nossa lista e depois à noite a gente tem uma live às 20 horas, onde aí a gente vai terminar de preencher as vagas pra esse curso. Então vai lá, fique atento aí na sexta-feira de manhã. Vou enviar o link pra você no seu e-mail, você que se cadastrou lá. Até mais e nos vemos nas aulas. Um abraço.